Um erro. Acontece. É divulgada uma fotografia. Um erro. É divulgada uma fotografia que... Pronto. Que aqui vem a fotografia já com um disclaimer em baixo que diz que a fotografia é manipulada. Isto já é retirado do Instagram. A própria Kate o admitiu, não é? E a própria Kate veio dizer que era uma editora amadora. Pronto. Mas para quê? Mas para quê isto? Para quê isto? Esta cedência? Esta cedência aos tabloides? Desculpa. Não tinham de fazer cedência nenhuma. Continuavam na mesma. Repetiam o comunicado. Ninguém vai falar até dia 31 de março e depois ela logo aparece. Mas a Casa Real é sustentada pelo tesouro britânico, não é? Com certeza. Mas ela não é rainha. Porque se fosse um rei, seria diferente. Aliás, ele apressou-se a dar mais detalhes porque tinha de o fazer. O estado de saúde da princesa, enfim. Mas tu achas normal que ela mande publicar uma foto adulterada? Toda editada. Adulterada? Não acho normal. Agora já vieram dizer que a fotografia não tinha sido adulterada. Mas, David, mostra aí o... O amplexo é enorme, não é? Mas houve, são inúmeras, se fizerem, são 16... Edições. Edições na fotografia. Desde a manga da princesa Charlotte. O fecho, a manga, o braço, o cabelo. Há várias coisas que a mim pareceriam totalmente despercebidas. Eu vi logo, eu vi logo que aquilo era... Eu não vi nada. Não viste. Não vi nada. Eu não vi absolutamente nada. Eu acho que não é... Por mim, mas aquilo... É, mas é uma sócia. O que parece... Aquilo é IA. Aquilo já é IA. Aquilo é uma colagem, o que pode ser uma colagem de várias outras fotografias. Tu não achas que isto assinala que qualquer coisa se passa? Eu diria que sim. Queriam mostrar que estava tudo bem, porque há qualquer coisa que não está tudo bem. Qual é a tua teoria? Achas que foi raptada por Ailenos, esse tipo de coisa? Não, eu não tenho... A minha teoria é muito simples. Eles disseram a verdade. Eles disseram a verdade desde o início. Disseram a verdade desde o início. Se não disseram a verdade desde o início, é gravíssimo. O TikTok diz que... Primeiro, não foi planeado. O quê? Claro. É a ida dela para o hospital. Foi numa ambulância e foi nós aqui. Tipulou uma facada. Tipulou uma facada. Há rumores do TikTok. Exato. De que o príncipe pode ter um temperamento. Violência de mestre. Um temperamento. Sério? Sim. E... Não acredito. Que não foi planeada... Não, príncipes, não. O André é tão boa pessoa também, não é? Exato. O Carlos, tu queres enviar da especial à Casa Real. Deixa lá ouvir o... Não foi planeado, tanto que existiam vários eventos oficiais e se fosse uma coisa planeada não se teria marcado tantos eventos oficiais. Depois, houve um escândalo também ali no seio da Família Real agora de um... No seio da Kate? No seio. Sim, porque é o ex-marido... Seio esquerdo ou seio direito? Não sei. O ex-marido da Pipa, Middleton. Ai! Estás a par. Que teve ali uma head wound. Exato, sim. Self-inflicted. Olha, self-inflicted, pois claro. Não era uma ideia. Não era uma ideia, era...